Olá, 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 mate amargo e forte. Chega, comprei uma bomba, meia pitiçote aqui, engraçada a bomba, a colha grande, a bomba pitiça. Bem, no vídeo de hoje, gostaria de falar um pouquinho a respeito da importância do professor na nossa vida. Muitas vezes a gente tem o professor como uma concorrência e, na verdade, ele está ali para nos ajudar. Eu fui na aula agora, semana, essa semana, aí chega lá, meu professor, não, muda tudo, muda tudo. Não, vou começar tudo de novo. Não tá bom, não tá bom, não tá bom. E muitas vezes a gente leva isso para o pessoal e não o que nós estamos fazendo. Isso é, conto as minhas experiências em relação a isso. Sai, as pessoas saem de lá e falam, ah, de novo, vou ter que fazer de novo, vai, vai. Mas isso em tudo na vida, né? Quando você tem um professor, aquela pessoa pensa em você, ele vê o que é melhor para você. Tudo de errado ele já fez, né? Um dia ele passou por todas as experiências, né? Eu mesmo passei coisas erradas, erradas, até buscar um professor. E hoje encontrei o professor e as pessoas com quem eu estudo. Procuro escutá-las, ouvi-las e fazer o que elas pedem e me sugerem, porque já passaram por muita coisa. Então é muito importante que você escute o seu professor. Professor ou professor, escute eles, que eles estão ali para ajudar. Nunca é uma concorrência, o professor. Está bueno? Mate amargo e forte. Escute o seu professor, é muito importante. Um é dez.